Boa rapaziada, bom, tamo aí ó, cestou na sucata, tá aqui ó, tirei o câmbio dela, esse é o câmbio que quebrou, dia que eu fui fazer uma graça aí quebrei o câmbio né, e esse é um câmbio que eu comprei, tá, ele tá meio sujinho, eu vou comprar um óleo diesel ali no poço pra lavar toda essa sujeira dele aqui né, e já vou enfiar no carro de volta aí pra funcionar, eu não sei como tá esse câmbio aí, comprei de uma pessoa, ele falou que tava funcionando, mas eu vou fazer um teste aí, só quando funcionar né, que eu vou saber, então é isso, vamos lá, vamos montar, bom galera, depois de muito custo, tá aí o câmbio ó, limpinho, lavado, esse é o que eu comprei, tá, esse aqui é o da Saveiro que quebrou, quebrou na verdade o que quebrou aí foi coroa e pinhão, olha aí a coroa, toda a comida, os dentes, lá dentro também ó, o pinhão, também, pinhãozinho comeu, só que tem um BO meu, eu comprei esse câmbio e ele veio sem os coxinhos, certo, sem o coxinho aqui ó, a hora que eu fui montar agora, tá quebrado um parafuso aqui, tá, tem um parafuso quebrado aqui e um aqui, então eu não consigo colocar o suporte do coxinho, vai assim aqui ó, tá, não consigo colocar por causa desses parafuso que estão quebrados, vou, já liguei no bravinho, chamei uma barra inferior, vou colocar uma barra inferior nesse carro, para ver se dá certo, beleza, então vamos lá, aí rapaziada, já montei aqui o câmbio, tá aí a barra da AG que eu peguei lá no bravinho, ela vai presa aqui nos parafusos do câmbio né, quatro parafusos da carcaça e tem esse coxinho aqui e eliminou o coxinho original, que era o meu problema com os parafusos quebrados lá né, então agora vamos terminar aqui o trampo aqui e funcionar para ver se o câmbio engata as marchas funcionou, já testei aqui as marchas, olha a sucata como é que tá, tá parecendo aquele carro de carro de carroceiro que pega coisa na rua, ó, primeira, ó, segunda, boa, vou pôr a réta, aí, terceirinha, quarta, quarta, quinta, beleza, agora nós vamos andar, abraço aí